...sobre as eliminatórias da Copa do Nordeste. Ontem, o Botafogo enfrentou Vitória da Bahia e o jogo terminou empatado. A noite foi de transmissão na tela da TV Tambaú. O torcedor que não estava na Paraíba também acompanhou pelo portal T5. Botafogo da Paraíba e Vitória deram início a uma decisão de 180 minutos. E esse foi o primeiro capítulo. Com a bola rolando, os visitantes entregaram um banho de água fria logo aos 4 minutos. David fez 1 a 0 Vitória. Gol! O Belo respondeu aos 14 com essa finalização. Vai finalizar de longa distância. E depois aos 21 com Luan Lúcio. Vitória, mas sobrou para Luan Lúcio! Olha o que faz o atacante alvinegro! Na sequência, o time baiano teve essa ótima chance. Marcinho, de cabeça, mandou para a linha de fundo. Olha onde essa bola passou! O Belo ainda chegou aos 28 para a defesa de Lucas. Boa defesa do Lucas Arcanjo! No segundo tempo, só deu xerife. Juninho arriscou no primeiro minuto. Aos 9, Esquerdinha também tentou. Seis minutos depois, o predestinado Ederson mandou para o fundo da rede. É o empate do Belo. Aos 26, mais Botafogo. Ederson de novo. Concluiu a jogada, mas foi travado na hora H. O apito final decretou o resultado e a decisão fica para Salvador. É, vai ter o jogo de volta, né? O tambaú da gente...